Dias frios de inverno e com o céu azul, pedem por mais cuidados com a pele. Eu lavo o rosto de manhã com sabonete, depois uso o setor solar. E à noite eu uso o creme hidratante. Eu não tenho a pele muito seca, então só o hidratante ou o sabonete que tenha hidratante já resolve. Eu tomo mais água, faço um creme, né? Fico bem melhor. Das peles normais às levemente ressecadas, a hidratação deve ser realizada pelo menos uma vez ao dia, sempre após o banho. Já as peles com maior tendência ao ressecamento precisam de mais hidratação. Perde a umidade natural dessa pele, a pele vai ficar com aparência feia, áspera, pode dar até coceira e pode dar até algumas dermatites, né? Se essa pele não for cuidada. Então precisa sim cuidar da pele, tanto os homens quanto as mulheres. Engana-se quem acha que só a pele do rosto está sujeita ao ressecamento. O clima frio e seco pode deixar a pele de qualquer parte do corpo com aspecto esbranquiçado, o que indica a desnaturação das proteínas da pele. Para manter a pele hidratada, alguns cuidados são importantes. Beba no mínimo dois litros de água, pois no inverno diversos fatores fazem com que a pele fique mais ressecada. Evite banhos quentes e muito demorados. Água quente retira a oleosidade natural da pele. Evite-se ensabuar demais e usar buchas. A prática também contribui para alterar a composição do manto hidrolípídico. Use hidratante logo após o banho, pois ajuda na penetração do creme. Use hidratantes labiais para evitar rachaduras. Existem alguns humectantes. Use filtro solar diariamente. Nessa farmácia de manipulação, o aumento na procura por hidratantes é grande, mas é preciso cuidado, já que cada produto é bom para um tipo de pele. O profissional, que no caso seria o dermatologista, através do diagnóstico dele, ele vai determinar quais os tipos de hidratantes, humectantes que aquela pele necessita. Porque a gente não pode esquecer que nós temos vários tipos de pele. Temos a pele seca, a pele mista, a pele oleosa. Então, para cada tipo de pele, é um tipo de hidratante. Para uma pele sedosa e macia, é importante limpar, proteger e hidratar sempre. A pele é um órgão que nós temos no nosso corpo e precisa ter cuidado com ela.